no Estadão, sobre o mesmo tema, falando que a maioria dos militares exonerados pelo Lula tem baixa patente. Ele fez uma lista e tal, que deve ser um indício da dificuldade também, né, de levar adiante essa desbossonarização, né? Não, com certeza. Não tem, o Lula não tem o poder suficiente para enfrentar o alto comando. Eu acho até que a decisão dele de destituir o comandante do Exército foi uma decisão extremamente arrojada para os padrões do governo do PT.